Aí galera, estamos chegando aqui em Paulo Afonso, falta 436 quilômetros do meu destino, que é Recife. Vamos ver se chegamos amanhã lá depois do almoço, olha lá por umas 2, 3 horas, nós descarregá-la. Vamos passar aqui por cima do Rio São Francisco daqui a pouquinho. Vamos só deixar um registro aí. A cidade, a entrada da cidade, na verdade, já passei, fica ali atrás. Estamos aqui na Bahia, são 17 horas e 10 minutos, hoje é dia 26, 26 de fevereiro de 2015. Estamos aqui no posto fiscal, vamos limpar a nota. Não sei como é que está funcionando esses postos aí, mas para tudo ser feito, vamos parar ainda. Tem o fiscal na rua, vamos lá então, vamos conversar com ele. Pronto, estou caindo aí a nota. Vamos embora. Não sei como é que tem esses postos de calça, porque é ele, não tem o que seja um pátio bom, rapaz. Tudo é um buraqueiro que não acaba nunca, viu? Esse branco aí que vocês estão vendo é o reflexo, viu? Essa aí. Beleza, galera? Ficou o registro aí, então? Paulo Afonso, na Bahia, passando aí, na região aí, no Nordestão aí. Um abraço, galera. Até depois.